Boa noite irmãos Boa noite Boa noite Que lugar é esse? Ai, caraca Ah, muito bem Bom dia Não fez xixi na cama hoje, hein? Eu não tinha feito Ah, tinha não Caramba, cara Tá, cadê a Nani? Tá lá na plantação já Nossa, a Nani tá Espenhada no negócio, hein? É, a gente vai ficar aqui pra sempre, né? Sempre não, pessoal Lembra que o Lucas conseguiu fazer o barco? A gente vai sair hoje daqui Você teve alguma revelação super Super reveladora hoje? A gente vai sair o barco Vai sair com o barco Hoje eu era o Batman, né? Não, você não era ninguém hoje Nem sonhei Vamos pegar um barco, vai Lucas Hã? Já? Não, 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 não Vamos esperar Vocês dormiram tanto E olha o que aconteceu aqui, ó Cresceu tudo Ó Eu tô usando isso pra defender a nossa ilha Essa ilha é nossa E a gente precisava dar o nome pra ela Mas pra que a gente vai defender ela? Se eu tô querendo ir embora Ué, dos Rodrigos alheios, né? Ah, é mesmo? Vai que tem mais Os Rodrigos do caramba Vai que tem mais Tá, ô Lucas Oi Vamos Barquinho Ah, tá afim de ir não, cara Barquinho Vamos, faz o barquinho, Lucas Só você sabe fazer o barquinho O barco que a Nani fez Minha nossa Ficou encalhado, né? É Encalhado, nossa senhora Pra caramba Ah, mas não foi minha culpa Ninguém me ensinou fazer barco Quando a gente ia acampar Já vinha os botes Tudo pronto Ô Nani Era em Flávio Ô Nani Você já fez isso? Eu tô hoje Que? Hoje? Não, eu tô com o intestino preso Eu não sei o que É porque o barco Ele tem excesso de peso Forma mais rápido Se você emagrecer Vai lá Tem que ter salto Mas eu não tô Mas me fala Como é que eu tô Borda com menos É um palhaço Então tá Os barcos tão aqui Já tá pronto? Já Lógico, né? Caramba, Lucas É o rei dos barcos Mas peraí O que a gente vai fazer exatamente? A gente vai embora Pra terra firme? É isso? Isso A gente vai se perder No alto mar aí Não, a gente vai chegar na Pedro Calma O que? Não sei Eu vi uma borboleta ali Como é que tinha uma borboleta ali Se a gente tá no meio do oceano? Onde? É ali Eu vi uma borboleta ali Perto do Patrick Não, tem borboleta nenhuma não Não gosto de borboleta Pera, a gente vai embora E vai deixar o Patrick aqui Sozinho Ah, e já é com o Lucas Pega ele no colo lá E traz ele no barco Não, pega você Você que é o amigo dele Ó, faça os drips Ai, meu Deus do céu Eu vou no seu barco Não, não Você já fez o Totola? Não Não, então não Não é da sua culpa Eita, desculpa Não foi minha intenção Tá, não foi minha intenção Vamos, vamos Deixa eu subir Calma Ai, droga Ai Ô, Lucas Que foi? Dá licença Ai, meu Deus Eu não sei a Nightback Ai, caramba Nani Calma, Nani Eu não quero mais Eu não quero mais Vai vocês Não, vai vocês Não, vai vocês Ô, Nani Você quebrou o meu também Desculpa Tá, tá tudo bem Eu preciso contar um segredo Segredo? Eu sou marofóbica O quê? Me deixa em paz Eu vou ficar aqui sozinha Ela é marofóbica, Lucas Eu não vou nem falar nada Eu não sei o que Eu não sei o que é isso, Lucas Você deve ser assistindo a camafóbica Eu sou Eu não quero sair daqui Eu só quero sair daqui Vem, me ajuda Vem, Nani Eu acho melhor Olha só Vocês dois vão E daí Vocês buscam ajuda E voltam aqui Não, Nani Entra aqui no barcão Vai E esse barco afundando aqui Não sei Mas calma Vamos Ai, droga Calma, calma Eu não tenho controle sobre isso Ai, meu Deus do céu Calma Aê, aê, Nani Calma Ô, Lucas Você vai ajudar ou não vai? Ah, droga Ah, dá pra vocês pararem Essa água tá fria Ah, não dá pra parar de quebrar não, Lucas O seu barco, ele é Ele é um cotoco É, estranho Eu não quebrei nenhum Gente, eu tô conseguindo Boa, Nani Eu não acredito mais fazer barco, hein Me empurra Alguém me empurra Tinha tempo Eu vou usar os gravetinhos pra remar Boa, boa Eu vou usar a espada Vamos lá Vamos, Lucas Eu vou usar a bunda É É bom usar essa Minha nossa senhora Olha Jesus amado É só soltar pum Uhul Vai, com força, com força Ai, mas eu tô com medo Agora tá longe da... Que que é isso? É meu... Ai, caramba Pedro Ô, Lucas Sério, isso aqui não tá dando certo Não O cara que tá Só o meu que não quebra Sobe aqui Sobe aqui Meu Deus Eu vou lá mergulhar Lucas, isso aqui não tá funcionando Lógico que tá funcionando Eu não bati em nada Não fiz nada Não é possível, cara Não é possível Pedro Lucas É sério, você vai matar a gente Eu vou matar? Lucas O seu barco não tá funcionando É, o meu funcionou, né Eu acho que como a pressão ali é maior Ele quebra Não sei porquê Acho que tem... É muito fundo Não funciona Quer tentar de novo? Não Eu não vou mais tentar, não Vai tentar vocês Se der certo, vocês vêm aqui me buscar Não, Nani A gente precisa ir todo mundo junto Vai Mas não tá dando certo Mas peraí A gente vai embora Pra outro lugar Aham Então a gente tem que levar suprimento, né Ah, é Vai que a gente chega num lugar Que sei lá Sei lá onde a gente vai chegar Vou levar semente Lucas, você leva a cama Leva a cama do Pedro também, né Onde que ele vai fazer xixi? É, na sua boca Que nojo É Seu porco É É Posso fazer xixi na cama Tem que fazer... É Ô, Nani Eu acho bom a gente não levar árvore, mas... Eu tenho algumas mudas É, vamos levar algumas mudas e tal Eu já tenho Não precisa pegar não Você vai levar o Patrick ou... Ô, Lucas? Não Que isso? Tá falando de um cone? É que eu fiz isso com a mão, assim, ó Num... Entendeu? Hã? Num... Você põe a mão na boca, assim, ó E... Mão Isso Isso Não Eu vou levar água potável Ó, parece um bone Parece... No Parece uma cabrita Meu cabrita Passeio da cama Vambora Vamos Agora eu acho que dá, hein Pegaram as camas? Eu vou pegar Cadê a bandada dessapacedora? Vambora Ok Ó, eu vou no impulso, hein, ó Dois, três Nani, vamos? Estou indo, estou indo Calma, espera Nani, Lucas Vamos Beleza, vamos lá Vamos Nossa senhora Vamos voltar Voltar? Agora já está longe, a gente já está andando Faz acho que umas 6 anos Ah, meu Deus É melhor a gente voltar, a gente não vai achar nada e vai acabar morrendo aqui A onda está batendo aqui no nosso barco Toma cuidado, sério Pior que a gente está bom longe já Não dá nem mais para ver a ilha Não, não, mas Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito Eu acho que a gente está lascado Não, está não lascado não Calma, Nani Se o barco afundar aqui eu vou morrer Eu também vou E eu não sei nadar Eu também não Mas o Lucas Lucas Vamos embora Já deu merda mesmo, só saiba que se a gente morreu Que o pé é sua Tá, tá bom Vamos continuar Pelo menos o seu frag vai estar 3 barra 1 Nossa senhora O cara pensa em jogo até agora Na pressa da nossa morte, né Meu Deus do céu Gente, gente, gente Areia, 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 areia Areia? Até areia no fundo do mar todo, né Não, não, fora do mar, ó Fora do mar Será? Aí, finalmente, vamos descansar Ih, tem terra também Como assim? Sério? Minha miragem Meu Deus, é verdade Não, não pode ser Não é verdade, Nani Nossa, e terra? E se a gente só deu uma volta? Eu tinha certeza Não Eu tinha certeza Eu tava certo Eu tava certo Gente, aqui tem uma vaca Aqui tem muitas árvores Ai, eu vou comer essa vaca Galinha, eu vou comer tudo Eu disse, pessoal Eu disse que aqui era o paraíso O meu sonho tava certo Galinha, vaca Só falta o lobinho matando a ovelha Não, não, não Isso só pode ser um sonho Melancia, coelho Aquilo é um sonho Aquilo é um coqueiro Meu Deus, que delícia, pessoal A gente vai sobreviver Oi, é um coelhinho Oi, gente Oi, é dois Ai, meu Deus, é coelhinho Onde é coelhinho? O seu nome vai ser Pernalonga Caramba, pessoal Pernalonga, seu nome A gente vai sobreviver nessa Nessa Sei lá que é isso Mas é uma coisa boa, pelo menos Será que é um ovo continente? A gente trocou uma ilha Com árvores pra uma ilha Com vacas Nossa Será que a gente descobriu o Brasil? Brasil, não É, eu amo O Brasil desse tamanho Daqui a pouco você tá vendo o samba também, né? Não, não pode ser Tem que ser bem grande isso A gente nem olhou direito Sim, sim Mas o único que importa É que a gente tá bem agora Eu tenho mais dois salmão aqui E tá escurecendo Então eu acho que a gente tem que Pelo menos essa primeira noite aqui Passar aqui embaixo da árvore mesmo, tá bom? Tá, essa cama com o negócio amarelo é sua Ai, caraca Posso dormir, então? Pode Pode Vamos dormir Caramba, meu Vocês não tão louco de felicidade? Ai, eu tô louco, bem feliz Assim que eu achar o PlayStation Eu vou ficar Boa noite Ai, caramba Não acredito Muito obrigado, Deus Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite